Música Olá, no ar mais um programa Fóruns Permanentes. O evento de hoje é organizado pela Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural com apoio da Prefeitura Municipal de Campinas. O tema é arte, mas não aquela que está dentro de uma moldura, em espaços convencionais e dirigida a públicos específicos. Nós falamos da arte a céu aberto, da arte nas ruas e voltada para toda a população. É uma nova possibilidade de acesso e também de pesquisas acadêmicas. Confira. Música Nós temos na universidade diversos trabalhos, diversas produções artísticas culturais. Só que essas produções da universidade, elas são fragmentadas, cada um cuida do seu pedaço, do seu espaço. Elas não dialogam entre si. Então nós percebemos que existe essa lacuna na universidade. E o trabalho que a CDC tem tentado efetuar é justamente esse, integrar essas ações, integrar esses grupos, para que a gente possa construir de fato uma política para a universidade, uma política cultural para a universidade. Essa questão das intervenções artísticas urbanas, ela é muito contraditória. As pessoas acham tudo muito bonito, muito interessante. Todo mundo gosta do grafite quando vê pintado ou quando vê reportagens a respeito. Por outro lado, ainda as pessoas temem e têm um preconceito muito grande com relação a essas manifestações, especialmente essas mais espontâneas e promovidas por grupos de jovens. Então a gente achou importante trazer para dentro da universidade essa discussão para podermos pensar, porque afinal de contas nós temos aqui um grupo de estudantes enorme e que essa questão da diversidade na forma de produção artística é uma discussão que a gente quer fazer para pensar a política cultural da universidade. Campinas vive um novo momento na cultura, especialmente quanto ao uso de espaços públicos para arte e convivência. As praças e ruas eram mortas, não acontecia nada, então toda a produção cultural da cidade acabava ficando escondida porque as pessoas não viam, não conviviam com a produção cultural da cidade. Então a gente iniciou um trabalho de recepcionar as produções da cidade, quem tem projeto pago, quem faz projeto por experimentação e liberar os espaços públicos para que também fossem percebidos pela população como um lugar de convivência com a arte e com a cultura. A gente atinge um público novo, não é aquele que já frequenta o teatro, que já frequenta a biblioteca, frequenta museu, não. É um público que está passando por ali, o comerciário, uma pessoa que vai consumir no comércio e que ali tem uma experiência nova na sua vida. Hoje em dia a gente pode até falar que não existe mais uma distinção entre uma arte erudita e uma arte popular, uma arte que ocorre elitizada dentro da sala de espetáculo e outra que acontece na rua. As coisas se misturam hoje. E você ocupar o espaço urbano é fundamental. Por quê? Você traz essa ação cultural para próximo da população, você envolve pessoas que não estão, em princípio, preparadas para aquilo naquele momento. Então você tem hoje os flash mobs, as intervenções relâmpago, as performances. Você tem, da década de 60 para cá isso cresceu muito também. É um outro tipo de abordagem artística, é uma outra relação com a população. Universidades apresentaram experiências e abordaram a importância do envolvimento acadêmico em políticas públicas culturais. Um aspecto muito importante e é aquele em que eu estou mais interessado é o protagonismo político de jovens, portanto a participação política através de associações de uma forma mais formal e através da criação artística, através do envolvimento em projetos de música, de teatro, que dizem não só respeito aos próprios jovens, mas que envolvem também as suas comunidades. O mundo virou estetizado desde que a gente encontrou uma fresta que era a porta para a rua. O artista começa a orbitar a região próxima às instituições, vai para muito longe no deserto e depois volta. E esse retorno é que causa o que eu estou chamando de tensionamentos ou transbordamentos. A formação que nós damos para os nossos alunos em arte, em artes visuais, é voltada para o mundo contemporâneo. Então é impossível você ignorar essas manifestações e movimentações que acontecem em torno dos artistas e das instituições que os representam, do circuito como um todo. Um dos desafios de estar na rua é esse lidar com o inesperado e também com esse respeito de criar uma relação com aquele lugar e não impor uma relação. E você tem também todo um tempo que é importante instaurar, de entender aquele espaço onde vai acontecer determinada ação, de saber aproveitar daquela arquitetura, daquele espaço, de quem circula por este local. Então é essa estar na escuta também da rua. A gente traz esses alunos já desde a graduação para estar em contato, ou às vezes artístico, atuando, então muitas oficinas, montagens para estar na rua, como também do lado da produção, capacitando muitos profissionais para estarem e lidar com esse cenário urbano. Então isso tem sido uma troca muito grande. Eu vejo que eles saem da universidade com um olhar ampliado, não só com o olhar de seguir, ah, posso apresentar aqui ou ali, não. Eu posso ter praças, eu posso ter como ocupar as ruas, parques. Então como que isso também acho que traz uma capacitação a mais. Um dos destaques do fórum foi a participação da companhia campineira Eclipse, de hip-hop. Para essa cultura, a rua é uma necessidade, mas o diálogo também deve estar aberto com espaços tradicionais de arte. Nós temos jovens de todas as regiões, da região metropolitana de Campinas, de várias cidades que se encontram, só que nós temos um encontro na Estação Cultura hoje, como um local pontual aos sábados. Mas isso acontece espalhado por toda a nossa região, nos seus bairros, e isso faz com que mantenha vivo, né, porque se dependesse só de um encontro semanal, uma vez por semana, fica uma coisa muito difícil de dar continuidade, de dar ligação entre os segmentos, porque a cultura hip-hop tem o grafite, tem o DJ, tem o MC, tem a dança, que hoje não é só o breaking, hoje tem o pop, o lock, o house, são várias vertentes que mudam a música, a forma de se vestir, a forma de se movimentar. Então é uma cultura muito rica, e esse intercâmbio faz com que a informação chegue, né, tanto na periferia de Campinas, como Sumaré, Hortolândia, Valinhos, Vinhedo, e você vê a nossa região como uma das regiões mais fortes do Estado, porque tem esse intercâmbio e tem esse encontro, que as pessoas conseguem trocar essa ideia, trocar informação e ao mesmo tempo praticar. Esta foi mais uma edição do programa Fóruns Permanentes, hoje organizado pela Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural da Unicamp, a CDC. O assunto foi intervenções artísticas urbanas, uma arte voltada para toda a população, a céu aberto, em espaços alternativos aos convencionais. Você confere toda a programação da TV Unicamp pelo nosso site e também no canal do YouTube. Fique atento à programação também dos fóruns permanentes pelo site cgu.unicamp.br. Até a próxima!